Boa tarde, turma! E aí, assistiram o vídeo? Vamos agora praticar? Abra seu livro na página 34 e 35 e vamos começar aqui a execução. Diz assim, em uma escola houve um show musical apresentado por alguns alunos. Na plateia estava 142 alunos e 253 familiares. Quantas pessoas assistiram ao show? Veja lá, está já montada a conta de forma usual e decomposta para vocês fazerem aí no caderno, no livro, aliás, né? Faça aí, por favor, e depois nós vamos mandar a correção. Vamos lá! Da mesma forma, diz assim, duas unidades mais três unidades são quantas unidades? Quatro dezenas mais cinco dezenas são quantas dezenas? Uma centena mais três centenas são quantas centenas? Você vai fazer o valor aí. Lembre-se, eles não estão pedindo o quanto equivale cada um. Preste atenção! E aí, você vai colocar o valor total que você encontrou. Indo para a página 35, diz lá, Ricardo tem 30, 232 figurinhas e Lívia tem 105. Quantas figurinhas Ricardo e Lívia têm juntos? Você vai armar a conta. E aí, você vai fazer o cálculo. Combinado? Olha lá! Exercício 2. Calcule o resultado da adição. As operações já estão montadas, agora você só precisa calcular. Preste atenção! Então, no três, diz assim, Juliana enganou-se ao encontrar o resultado de 13 mais 112 mais 30. Descubra o cálculo, descubra o erro no cálculo de Juliana. Depois, calcule o resultado correto. Então, ele já está dizendo que há um erro. Qual seria ele? Vamos descobrir e aí, em seguida, fazer o cálculo correto. Ok? E no quatro, diz assim, calcule quantas frutas há na barraca. E aí, a barraca está lá. 321 laranjas, 262 maçãs e 114 framboesas. Então, nós armamos a conta. 321, 262, mais 114. Vamos lá, turminha, fazer esse cálculo? Volto pra corrigir. Até mais! Tchau, tchau!